Bom dia, Daniel Jardim. Tudo bem? Eu vivo na nossa live aqui para a Rádio Clube. Jardim também, aqui direto da Arena Jaraguá. Daniel, é... da Arena Sorocato. Assim, tecnicamente, praticamente, como o mundo está lá no Cidadeiro, da Juá, você também é técnico do clube, né? E também em outras categorias e outras competições. Mas tem alguma coisa relacionada ao emocional, ou, sei lá, algum tipo assim, que possa interferir no comando da equipe desse jogo de jogo? Bom, César, aqueles que me acompanham no clube sabem que ainda que esse seja um jogo muito importante para o clube e para a equipe, logicamente. Também devem saber que passei pelas questões da seleção brasileira e algumas possibilidades, né? E alguns eventos da seleção foram tão... teve tanta requisição emocional como o jogo de hoje, como, por exemplo, as finais dos Jogos Olímpicos no ano passado e disputar a vaga com a Argentina. As questões emocionais envolvidas no jogo, logicamente, elas estão inseridas, não tem como tirar. Mas acredito que essas experiências anteriores, elas me condicionam a poder ter um pouco mais de controle emocional e saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, acredito que haverá, assim, dispêndios de emoções, mas as questões são bastante controladas, né? A gente sabe que entende do jogo, o que precisa entender é do jogo, e essas questões ficam um pouco à parte, sem descaracterizar isto, que é humano, né? A questão do técnico, Daniel, do jogo de Sorocaba com o Marcos e o Joinville, passando pelo Tubarão, com o campeonato catarinense, para essa decisão de amanhã, para a vaga da final da liga. Taticamente, tecnicamente, é uma sequência que você deu ao trabalho, ou tem algum entendimento tático desse tipo? Não, é... De deixar o que tem para trás de lado, tem uma certa incoerência e burrice, né? Porque um bom trabalho foi feito, está sendo feito e foi feito ao longo desses nove meses de trabalho. Então, muita coisa, logicamente, está inserida no trabalho do Vander, logicamente, que é o trabalho dele que se continua. Agora, logicamente, que em função do placar, em função da regra do campeonato, onde a gente precisa ganhar duas vezes para a gente poder passar de fase, em função de um pouco também, de um olhar, um pouco diferente que eu possa ter em relação ao jogo, em função da semana em que foi trabalhada e o jogo de Tubarão, que nos trouxe algumas respostas, talvez algumas alterações serão feitas ao longo da partida. Então, tudo dependendo também de tempo e placar do jogo e aquelas questões que a história do jogo vai nos contar. Então, a princípio, mantém-se quase que 90% do plano do jogo, algumas alterações serão feitas de acordo com a história do jogo. Como eu te falei, em função desse jogo, agora, nós precisamos ganhar duas vezes no tempo normal e na blogação, que é o que a competição pede. Então, faz alguma preparação para um jogo específico? Justamente, nós temos que chegar ao jogo no mínimo de 50 minutos, né? É o que a gente passa de fase. Então, a gente tem estratégias já treinadas ao longo da semana, o jogo de Tubarão, além das questões técnicas, né? Quem esteve lá presente, esteve assistindo o jogo, uma recuperação emocional fantástica dos atletas, até porque também são atletas acostumados a se recuperar emocionalmente durante o ano. Agora, em relação realmente a questões do jogo, muitas coisas estão planejadas, muitas coisas que já vêm do ano inteiro, né? Do ano inteiro, o que não pode ser negado, que foi muito bom ao longo do ano e que nos fez chegar aqui no máximo de final de campeonato, né? E algumas coisas que serão em relação ao que a história do jogo vai nos contar. Eu queria falar um pouco sobre o peso desse jogo. Você tem o Xuxa, o Leco, o Rodrigo. Para quem gosta tanto do futsal em si, o que você acha que as pessoas esperam desse jogo? E qual é a importância de fato que esse jogo tem? É, eu acho que é um jogo de muita grandeza para a Liga Nacional. Dois grandes elencos. Nós fomos campeões da Liga em 2017, recente, com parte desse elenco, o Xuxa, o Leco, que estava ali. Então, nos dois elencos, atletas que... Campeões, né? Campeões que sabem muito bem a história do jogo de lá e o jogo de amanhã. Então, sabem o peso disso. E eu acho que o peso do jogo vai se diluir nisso. Ele se dilui a cada grande atleta que vai estar na quadra amanhã. Nós teremos dois elencos, duas comissões técnicas vitoriosas por onde passaram. Então, o peso vai se diluindo, não sei no sentido do jogo, mas a grandeza da partida, né? Tanto a partida dentro da quadra, quanto você veja a questão do entretenimento, né? Da organização, do público lotando com o Hansen, lotando aqui amanhã. As questões extra-jogo até daqui a pouco, que foram aqui conversadas anteriormente. Será um grande espetáculo para quem joga, para quem assiste, para quem participa. E também para a Liga Nacional, que deixa aí uma grandeza realmente de um tamanho muito grande esse jogo. Eu queria que, se fosse possível, fazer uma avaliação dessa edição da Liga Nacional. São duas semifinais de times muito qualificadas. E como você vê essa edição da Liga Nacional, culminando agora com dois jogos de semifinais, que apesar de resultados dentro do podcast, mas muito abertos, né? Como você aparece aí? A Liga Nacional, a gente vê que, quando a gente inicia a Liga Nacional lá em abril, não é por ali, mas já no início, no início do março, na formação dos elencos, a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Você vê que volta e meia, aparecem as equipes bem preparadas, bem treinadas, que lá no início da competição não se dá como favorita, no sentido do investimento, no sentido de história de clube, e vem aparecendo. Você vê o próprio nosso vizinho, Jaraguá, que nas últimas rodadas não estavam classificadas e fizeram uma recuperação sensacional após a chegada do Lucas Chiora e todo o envolvimento que eles tiveram. Nós temos uma semifinal aqui muito equilibrada, uma semifinal do lado ali também equilibrada, com o Pato chegando pela segunda vez, né? E demonstrando toda a força que tem. A minha avaliação é que realmente a gente tem uma liga nacional que inicia com muitos candidatos a chegar, é muito difícil, nós vemos aí um Corinthians fora, um Carlos Barbosa fora, tantas equipes que estão qualificadas que estão fora da semifinal, né? Mas também há concorrência na competição, né? É como se fosse realmente uma concorrência, alguém vai chegar na frente e alguns vão ficando pelo caminho. Então, uma liga nacional muito qualificada, que tende a ser ano que vem também de novo, e acredito que é cada vez mais qualificada. Essa edição é talvez mais qualificada que a anterior, e assim vai ser pela qualificação tanto de treinadores, condições técnicas e atletas ao longo do ano. Mais uma vez, como você falou, bem equilibrada e bem qualificada. Daniel, a integração da liga nacional, é o que você acha que precisa melhorar? O que é o piso que são muitos diferenciados, calendário, regulamento, alguns projetos estão começando a desistir da liga nacional, caralho, os seus motivos, né? Mas, pontuando, assim, você acredita positivo do que é melhorar? Bom, a gente estava pontuando aqui, né? Os organizadores do jogo. César, eu acho que tem que melhorar algumas questões a nível de gestão, no sentido da gestão dos clubes, assim, mas não no sentido de denegrir as gestões, mas que essas gestões sejam mais profissionais, para que possam também auxiliar aqueles que estão na sua organização, deixar o nível cada vez maior e mais qualificado. A gente vê que um pouco precisa a melhoria de alguns ginásios, para que dê mais segurança para todos, inclusive para aqueles torcedores de casa. A gente vê uma qualificação muito grande já das comissões técnicas, que eu acho que engrandece a capacidade dos atletas, a qualificação também dos atletas, a profissionalização, não apenas em termos de contratos, mas também em termos de comportamento, sabe? Uma questão mais cultural, para que a gente possa ter um jogo limpo na quadra, um evento um pouco mais vendável para quem precisa vender o campeonato, para que aqueles que trabalham diretamente com o marketing possam captar mais recursos, porque o campeonato é melhor, e assim, me limita um pouco, porque não posso adentrar em algumas áreas que desconheço, mas naquelas que onde eu permeio, assim, com conversas, com diálogos, vejo que por aí, uma questão muito importante, que deve também ser baseada e comentada, é a questão da nossa relação com a arbitragem, quando falo relação treinadores, comissões técnicas, atletas, e tudo, para que deixe que a arbitragem seja realmente, faça o seu trabalho com muita, mas com muito mais tranquilidade, não seja envolvido por algumas pressões que já não cabem mais para o esporte, que fica feio tanto para ser transmitido, quanto para o evento, para aqueles que estão assistindo, e até para nós. Então, mas isso é uma questão que deve ser um pouco pautada em regulamentos, nesse primeiro momento, porque acredito que é uma questão cultural, são cultural, mas talvez um pouco questão de regulamento, e punições, ao longo das gerações, você possa melhorar, inclusive nas catégoras de base, onde já vem a questão mais educativa, questão mais educativa. Então, trabalhar nessas pontas, eu acho que é importante para que deixe o jogo mais limpo. Talvez algumas ideias sejam por aí, mas também, como a gente falou, me limita a algumas questões onde não permeio, e é ruim de estar falando. Você é um treinador, pode ser da obra de ação, tem toda uma carreira aqui na frente, e a gente pelo seu trabalho, eu queria escrever o seu trabalho, que é muito legal. Como você vê clubes como o Copa Gril, saindo de uma liga, e ontem o Marreco também, disse que vai começar, e todos que são tradicionais, todos que entraram recentemente, nos últimos 4, 3, 4 anos, você vê isso para o salmo do futuro, já que você tem como futuro, para frente na frente. A gente vê como muitas pessoas vivem, isso aí conserta tristeza, principalmente na questão do Copa Gril, que há alguns anos atrás chega a semifinal de liga, o Marreco também aqui no Paraná tem uma importância muito grande, estava trilhando um bom caminho no cenário nacional, com tristeza por várias questões, a questão é complexa. A primeira questão são postos de trabalho, para todos, para treinadores, para atletas que estão surgindo também, para todos, assim como Copa Gril. Não há espaço para todo mundo, enquanto tem menos equipes, logicamente tem menos mercado de trabalho, tem menos cadeira, e aí a roda não gira como deveria girar. As outras questões também, acho que pode ser que me venha, me ocorre agora, a questão de entradas e saídas, acho que é muito ruim, acredito que deveria permanecer por mais tempo, o sistema que não sei te falar o quê, mas as equipes têm uma história maior, é que um pouco, criações de ligas B, para que permaneçam, enfim, aí são ideias mais gerenciais. Mas com tristeza, realmente por acabar, equipes que são fortes nos seus estados, são fortes nos estados, não sei se Marraio e Copa Gril continua, são duas equipes do mesmo estado, Santa Catarina é um estado, por exemplo, que tem poucas equipes no campeonato estadual. Então, a gente vê que vai acabando, vai acabando. Então, a manutenção desses projetos, elas precisam ser a média e longo prazo, com planejamentos mais longos. Então, com tristeza que se vê, realmente, duas equipes do porte deles se encerrando. Daniel, por motivo de saúde, o Vanderbilt Caio, que é o técnico da equipe, e você, técnico, nesse jogo, pode apresentar alguma surpresa? Como eu falei, César, as surpresas, elas ocorrem de acordo com o que vai acontecer no jogo. Logicamente, que eu já tenho muita coisa na minha cabeça para o que pode acontecer, assistir todos os jogos do Sorocaba, não, nos últimos jogos do Sorocaba, nos jogos em casa, nos nossos jogos, nos jogos no Tubarão, mas, sinceramente, eu estou mais preocupado, nós estamos mais preocupados com o nosso comportamento, com o nosso comportamento do jogo de amanhã, comportamento técnico, comportamento tático, comportamento físico, comportamento emocional, para que a gente possa dar as respostas que nós precisamos dar para nós mesmos no sentido de competência. Então, as surpresas que podem acontecer ao longo do jogo são aquelas que se apresentarão, que nós estamos preparados, discutidos internamente com o elenco e algumas coisas planejadas pela comissão técnica para que a gente possa passar de fase. Então, serão surpresas quando elas surgirão, no entanto, para nós serão tantas surpresas porque são planejadas, né, César? Então, ao olhar de quem vê, pode ser uma surpresa, ao olhar de quem já sabe que vai acontecer, no entanto.